É, eu prefiro continuar como um fantasma, porque mesmo que eu volte, eu não tenho nada a ganhar. É, pra dizer a verdade, o pessoal deve estar feliz por eu ter morrido, e se eu ressuscitar, ninguém vai gostar. Eu não vou abandonar meus amigos. Vou usar toda a minha energia. Vou me concentrar. Não importa se eu nunca mais puder atirar. Não importa se eu morrer, mas eu quero dar esse último tiro. Hum, Baiaco tem razão. Juntaram alguns elementos e se formaram. Não vão conseguir entrar no castelo. Vão morrer presos no portão da traição. É o Game Boy, vim lhes dar as boas-vindas e me divertirei com vocês. Essa escada é o único acesso para subir. Precisam me vencer para passar. Percebeu agora, inseto? Eu estou sugando muita, muita energia da sua espada. Como é que você vai me enfrentar? Quando estiver controlando o seu poder, aí sim pode me atacar. Isso significa que você ainda é bem fraco. Eu acho que vou me ver só mais um ano que eu sou aqui. Não tem a mínima possibilidade de eu perder. Mas eu espero que não pretenda vencer com apenas alguns golpes. É aqui que é decidido quem é o mais forte do mundo. Eu sei que não faz muito sentido, mas eu juro que eu vi uma garota sussurrando ao meu ouvido. Eu tenho sonhado muito com isso. Senhoras e senhores, isto é um assalto. Se vocês cooperarem, tudo vai dar certo. Chegarão em casa a tempo para o jantar. Agora façam uma fila aqui, tirem tudo o que tiverem de valor e coloquem nesta mala. Muito bem. É hora do jogo. Tão previsível. Eu sabia que atrairia você se fosse atrás do tenente. Então vamos deixar meus clientes muito felizes. E pensar que eu me ofereci para vir para cá. E agora eu sou obrigado a trabalhar para aquela tenente. Você voltou ao trabalho inúmeras vezes sem permissão. Você ignorou as ordens da firma para melhorar seu trabalho. Sendo assim, por que a empresa deveria mantê-lo contratado? Seria apenas desperdício de espaço. Quanto tempo. Não é, Tim? Todo mundo da 42ª Divisão Aérea está a salvo. Bom, pelo menos por enquanto. Estou usando uma furadeira para o meu trabalho. Faço ornamentos de madeira em talhados a mão aqui. Como esse projeto está indo? O que você está fazendo? Eu sou inútil. Escute aqui. Pare de engolar e acabe logo. Depois de morrer por um erro, eu comecei uma nova vida em outro mundo. Um mundo de fantasia, onde há magia e monstros mágicos. Mas tudo bem, porque eu tenho as habilidades que Deus me deu. E este smartphone aqui, ó. Ai, faz tempo que eu não sinto isso. Eu não sei o quanto esse sonho vai durar. Mas é bom para me desligar um pouco das coisas. Então, legal. Não, lá vou eu. Não é lógico. Eu sempre estive aqui. Eu estou sempre te observando. Não, não sabe. É meu dever, como irmão mais velho, fazer você ser um assassino perfeito. É exatamente isso que faz de você um dos Zoltics. Eu sou um dos Zoltics. Eu sempre estou me pionecemos. O que é isso?